Fala aí galera, tô aqui com o iPhone 11 Pro Max, esse aqui tá até com a tampa quebrada, mas eu vou estar mostrando pra vocês como está desmontando, abrindo, removendo a tela. Pra isso, removemos os dois parafusos de baixo. Após remover os dois parafusos de baixo, tem gente que costuma usar álcool isopropílico pra soltar, porque ele é colado. Eu particularmente prefiro aquecer a tela do celular e usar uma ventosa junto. A ventosa pra puxar, vocês podem ver que mesmo puxando ele não chega a abrir totalmente, levanta levemente e com a espátula eu acabo de abrir. Tenho que fazer basicamente todo o contorno dele pra soltar a cola, parte de cima também, e poder abrir o mesmo. Na hora da abertura, vocês podem ver, botão power, esse tá sem a gaveta do chip, o lado onde fica o power e a gaveta é o lado exatamente pra onde vocês vão abrir a tela. Aqui tá o adesivo, que faz a resistência à prova d'água, já que ele não é a prova d'água, apenas resistente. Esse aqui já podemos ver que tem marca de oxidação na parte inferior. Na parte interna, pra remover os parafusos e a gente desconectar tanto a bateria, antes de fazer qualquer procedimento desconectar a tela, qualquer coisa que você venha fazer no seu iPhone 11 Pro Max, a gente tem que sempre remover primeiramente a bateria. Com a bateria desconectada, aí sim nós damos continuidade ao serviço. Todos os parafusos são Y, parte interna, eu vou adiantar removendo os parafusos também. Revolvi os parafusos, coloquei os parafusos na mesma disposição ao lado, pra na hora de recolocar ou reconectar os parafusos, reconectar e colocar na mesma disposição no qual o mesmo foi retirado. A conexão de bateria fica abaixo dessa chapa. Novamente, dois parafusos Philips, eu vou estar removendo os dois agora. Vocês podem se inscrever, dar o like, acompanhe a gente. Logo, logo a gente vai estar disponibilizando o curso online de manutenção de celular e também presencial pra quem for do Rio de Janeiro. Aqui temos a conexão da bateria. Com a bateria desconectada, podemos desconectar tanto a conexão do touch, do display e do auricular. Com essas três conexões soltas, temos aqui o módulo frontal e o dispositivo. Pra vocês verem aqui, ó, compartimento interno, a bateria. Bateria em L. Parte de baixo aqui temos subplaca, auricular, vibra-call, conjunto do Face ID com as câmeras e todos os componentes internos na parte de placa, tá? Temos aqui o conjunto de câmera, placa principal, bateria, subplaca, vibra-call, alto-falante do VivaVoz, auricular. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeos em rápido e simples mostrando pra vocês como remover a tela do iPhone 11 Pro Max. Como abrir o 11 Pro Max. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e dar o like. Tem mais dúvida? Coloca aqui embaixo. Até o próximo vídeo, hein?